Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus! Pra quem não me conhece, eu sou a Rose Apuck do blog Meu Cabelo Tipo 4 Eu vim dividir com vocês um produto que eu estou usando no meu cabelo que dá esse volume aqui E pra mim é um power de um volume, eu acho que nem dá pra ver direito na câmera Não pega esse volume todo que eu estou sentindo aqui no meu cabelo Geralmente vocês perguntam muito como eu finalizo meu cabelo e eu nunca finalizo meu cabelo sempre igual Quer dizer, eu finalizo muito igual, mas nem sempre com o mesmo produto Mas também quando eu agarro um produto, eu agarro ele E o produto de hoje é esse de alcoólico da Canai Show Que eu comecei a usar ele logo no início da... Eu comecei a usar ele logo depois que eu fiz o BC Foi indicação da Rosa E ela usava, assistia o final da Rosa e o cabelo dela ficava maravilhoso E aí eu comecei a usar gel cola Eu estava muito bom cuidar no meu cabelo, dar aquela definição de cabelo tipo 4 E dos vários dias que eu tinha Até que eu comecei a usar e achar que a fórmula estava mudando, não estava dando fixação, estava ressecando E aí eu parei de usar gel no meu cabelo Tem muito tempo, gente, que eu não estava usando gel Gel que eu falo é gel com consistência bastante grossa, gel de fixação, sabe? E aí eu passando no mercado, eu ia para um evento essa semana, na verdade eu ia para um show E aí eu falei assim, deixa eu usar gel cola de novo E aí eu usei, gostei, trouxe o passo a passo para vocês Porque eu tinha que dar essa dica Não é público, querida, sabe? Mas se a Candechal quiser me patrocinar, estamos aí Porque eu tenho que botar margarina na mesa Mas ele custou R$5,50 Na lojinha aqui perto de casa Eu espero muito que vocês gostem do vídeo Que dêem bastante like E se inscrevam no canal se não for inscrito, acerto Estou esperando você aqui se inscrever no canal Ativar as notificações no sininho Porque o YouTube não está mandando vídeos para todo mundo Então ativa para não perder nenhum vídeo aqui com esse rostinho aqui maravilhoso Que Deus me deu Eu espero muito que vocês gostem do vídeo E agora, bora comigo conferir Olha a cara maravilhosa da pessoa sem dignidade Então, eu tinha lavado meu cabelo e feito uma palma de hidratação nele E aí eu tinha feito uns twists justamente para desembarassar o cabelo E aí com os próprios twists eu só fiz prender o cabelo E aí soltei o twist E sério, o cabelo estava muito macio Eu peguei um borrifador com água E borrifei um pouquinho de água no cabelo Se você não gosta de cabelo molhado, não precisa Peguei um óleo e aí escolhi o pinga da Lula Que eu adoro esse daí, está acabando É o de açaí, mas pode ser qualquer óleo Inclusive óleo vegetal E o gel cola, né gente? Que é a estrela desse vídeo É o que eu deixo meu cabelo maravilhoso Eu fui aplicando no cabelo daquela forma que eu faço Eu não sei se isso é fitagem Porque eu acho que fitagem quando você fica tentando fazer caixas E no meu caso eu só aplico mesmo Para sentir que o cabelo todo está recebendo produto Mas vocês podem perceber que o cabelo já forma aquelas molinhas de cabelo tipo 4 E é muito legal isso Depois eu dividi o cabelo E aí eu fui fazer um twist no cabelo Não para dar definição de twist Foi mais para deixar o cabelo mais desembaraçado Eu sinto que o twist também dá mais uma unha para o meu cabelo E deixa o cabelo com menos encolhimento Então eu não queria tanto encolhimento Eu queria sair, sabe? Arrasando Então eu fiz twist nele Esqueci de mostrar o resultado do cabelo todo com twist Mas aí já é no outro dia O cabelo está todo seco Todo, todo seco aí E aí eu peguei mais um pouco do óleo pinga da Lola Ou pode ser qualquer óleo E coloquei na mão Para soltar o twist Para o cabelo não quebrar as pontinhas Aí eu passei no cabelo todo E fui soltando o twist É puxando, gente Das pontas Não puxa de cima para baixo não Senão pode dar nó E aí você tem que cortar o cabelo depois Eu tirei todo do cabelo Assim Foi bem rapidinho o processo E aí vocês podem ver O cabelo é ficando tão definido Tão bonitinho Aí depois eu fui soltando Abrindo mais os cachos Porque o cabelo já está meio úmido E olha o resultado que fica no cabelo O cabelo fica definido Ele fica bem colidinho, né? Porque mesmo assim é gel E dá uma definição bem legal Mas aí depois Que eu vi o resultado No outro dia Eu fui puxando bastante o cabelo Para ele ficar com um volume maior Mas eu gosto muito desse efeito Que esse gel dá no meu cabelo Em específico Eu cheguei mais perto Para vocês verem Um pouco do brilho que o cabelo fica E da definição É muito incrível Nem parece que custa 5 reais Sério Eu queria que tivesse do pote de 1kg Mas eu nunca achei esse pote de 1kg Então eu acho que não existe E aí depois eu trouxe para você Como meu cabelo ficou No terceiro day after Até que aí ficou maravilhoso Ficou incrível Eu estava com um pau e volume E eu amei E aí, gente? Vocês gostaram do vídeo? Sério, não ficou legal? Não, o cabelo fica muito bonito Sério mesmo Eu acho que independente de eu estar maquiado Não estar maquiado Mas eu acho que fica muito bonito Esse aqui é o resultado Do meu terceiro day after Então, gente No terceiro day after Eu posso sentar com aquela super definição Todo mundo quer definição, definição, definição Mas eu acho que o cabelo está com volume muito legal Não está com muita definição Porque eu fiz questão de bagunçar o cabelo Porque eu queria mais volume Do que aquela definição que vocês viram no resultado do vídeo Mas eu acho que o produto é maravilhoso, sabe? É um produto que você pode agarrar com força E se tiver algum produto de finalização Que você quer me indicar Quer ouvir minha opinião Quer saber o que eu acho Ou quer ver aqui no canal Comenta aqui embaixo, tá certo? Que eu vou usar, testar Se der certo ou não Eu trago o vídeo pra vocês, tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Fim com Deus E até a próxima Tchau, tchau